Privilégio? Você acha que é privilégio ser recusado no emprego por ser quem eu sou? Você acha que é privilégio ter 35 anos de média de vida? Eu, por exemplo, tenho 18. Ou seja, já vivi mais da metade do que esperam que eu viva. Mas você não se importa, né? Você acha que é privilégio eu morar no país que mais me mata? Eu passei 16 anos da minha vida tentando descobrir quem eu era. E agora vem você dizer quem eu sou? A sorte foi que eu tive o apoio da minha mãe. Porque se dependesse de você eu estaria me prostituindo agora, né? Mas tudo bem. O mais engraçado é que apesar de tudo isso, Nada dói tanto quanto você não me aceitar como filha. Quando você nega a minha identidade, machuca. Machuca muito. É você dizer que eu não existo e que minha morte não importa pra você. Eu te amo demais. Mas eu tenho que me amar primeiro. E eu não vou deixar de ser quem eu sou por você. Eu sou mulher, pai. 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 Obrigado por assistir.